Ô rapaziada, eu tô com um problema, minha mãe tá com um segredo no quarto dela e eu preciso de algum voluntário pra me ajudar Bebê Ruth, qual que é o segredo que sua mãe tá tentando guardar, cara? Eu sou já esperta em descobrir segredo, eu já descobri todos os segredos dos meus pais Ai meu Deus, se eu soubesse para esse segredo, eu não estaria aqui pedindo ajuda não, seu inocente Ah, é verdade, tá? Olha só, eu vou pra casa da sua mãe então, porque eu quero descobrir esse segredo e eu vou te contar tudo, tá? Caraca! O Bebê-Aranha não pode fazer isso, mas ele não contava com quem tava ali atrás Ai galera, eu vou lá e tava aqui no meu book, né? Ai meu Deus, eu estava observando meu filho, agora eu vou perseguir ele Bebê-Aranha, você não vai descobrir segredo de ninguém Vale! Galera, ele pegou o carro do, meu Deus do céu, ele pegou o carro do Homem-Aranha e tá dando uma fuga no próprio Homem-Aranha Isso é um pouco contraditório, vamos seguir essa criança Volta aqui, Bebê-Aranha! Meu Deus, olha essa perseguição galera, tá... Eita breula, o Bebê... Deu uma fuga no seu próprio pai! Vai Homem-Aranha, vai, segue essa criança Com certeza ele pulou aqui, meu Deus, ele tá lá na frente e o Homem-Aranha tá muito lento atrás dele Olha esse garoto, olha quase que o Homem-Aranha foi atropelado Volta aqui garoto! Ah, meu Deus do céu, o Homem-Aranha bateu e perdeu as estribeiras e o Bebê foi pra longe Agora vamos ver o que vai acontecer e já deixa o seu like, trollzinho, pra poder dar aquela fortalecida Agora eu vou subir o Bebê-Aranha e o Homem-Aranha Parado, parado, parado! Quem ser você? Sou o Bebê-Aranha, eu tava aqui só porque eu ia beber água ali na mina Beber água? Esse caminho ser caminho para a casa dos Hulk's, condomínio de Hulk's E Bebê-Aranha não pode passar aqui sem, com as mãos vazias Não, não, mas olha só, é porque eu vim fazer uma entrega do iFood pra Dona Clotilde Clade É uma Hulk velhinha que mora ali e ela não consegue sair de casa pra fazer... Cala a boca, garoto, cala a boca! Hulk saber que Dona Clotilde ser velhinha que é vegetariana e ela nem compra iFood Então, você vai ter a missão pra trazer objetos pra Hulk Hum, Bebê-Aranha tá bom, Hulk, o que você quer? Três objetos, eu quero que você consiga um ursinho de pelúcia Que uma Hulk tá precisando Eu quero que você consiga também um remédio para dor de cabeça E Hulk, quero um elemento secreto! Eita caramba, o que é esse elemento secreto, Hulk? Coca Zero, que não tem no condomínio dos Hulk's e eu preciso de uma Coca Zero Tá bom, vou ter que pegar essa espreula, ai que droga, como é que eu vou conseguir esse lixo pra esse bosta desse Hulk? Ai meu Deus do céu, o Hulk ficou doido, mas o Bebê-Aranha tá muito curioso pra desvendar esse segredo Porque ele vai conseguir esses itens e trazer pro Hulk Vamos ver se esse pestinha vai conseguir Eu já sei o lugar onde eu posso conseguir o ursinho de pelúcia! Ha, o Homem-Aranha está aqui, mas o que ele tá fazendo aqui? Ah, o sensor Aranha Trolls, já sabe que o filho dele vai encontrar aqui Mas peraí, olha que lugar absurdo! Já tem algumas marcas aqui de pneu Será que esse moleque vai chegar por aqui? Vamos analisar, vamos analisar Algo está... Olha lá, ele tá vindo, se esconde o Homem-Aranha, se esconde Ai, meu Deus do céu Ai, ele já está semei aqui meu carro Agora eu vou procurar aqui o ursinho de pelúcia Ah, né Ai, o Bebê não pode ver a gente, o Bebê não pode ver a gente Olha só, Homem-Aranha do céu Parece que eu vi um volto vermelho aqui atrás Eu já sei, esse lugar tem um monte de bichinhos E o Homem-Aranha vai fingir ser um boneco, quer ver? Ai, me paguei de cabeça pra baixo Vamos ficar quietinho aqui Pra ele não ver a gente, porque aqui é um cybercafé, galera Ih, tem um monte de bichinhos de pelúcia E tem também Cara, cadê esse urso de pelúcia, cara? Não sei onde é que tá esse urso Ele tá procurando um urso de pelúcia Peraí, eu tô vendo um lá perto do predador, ali perto dos computadores Ah, vamos ver se esse bebê vai achar Eu vou ajudar meu filho, porque o Homem-Aranha sempre ajuda seu filho Ele vai jogar alguma coisa ali pro bebê ver o urso Quer ver? Olha lá Olha o urso Vamos ver se ele pegou Ah, um ursinho! Ele pegou um urso? Mas agora a gente tem que seguir Por que ele tá concessionando esses itens? Porque o Homem-Aranha não sabe Mas a gente já sabe Ui, quase que ele viu a gente Vamos seguir para a próxima coisa O quê? Que esse bebê vai pegar Ai, ai Estou chegando aqui Olha lá ele Hospital Ele tá Com certeza o bebê-aranha Ele tá batendo em tudo Meu Deus, ele bateu no Homem-Aranha Se esconde Se esconde Olha Mas pelo menos eu vou conseguir O remédio aqui dentro desse hospital Remédio Ele vai ter que conseguir remédio Pra quê? Por que ele tá colecionando esses itens? Aqui, eu tô pegando um corte Aqui Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus, a gente vai ter que fingir que é um paciente A gente vai ter que fingir que é um paciente Pro bebê-aranha não descobrir que a gente Ele pegou Vamos fingir que a gente tá na sala de espera Pro bebê-aranha não achar que é a gente Agora eu vou fazer um dancinho na vitória Yeah Uh Aqui Aham Caraca Caraca Olha só Homem-Aranha tá sentado e o bebê viu ele Caramba Papai? Ah, filho Papai tá com um problema na perna Tô no hospital O que que você tá fazendo aqui? Aí eu vim pegar Opa Já vim pegar uma Coca-Cola Calma aí Por que que ele vai pegar uma Coca-Cola? Ele pegou uma Coca-Zero Peguei Prontinho Peguei Coca-Cola Ursinho de pelúcia E remédio, papai Agora eu vou poder brincar Ah, brincar Tchau, filho Mal ele esperava que o Homem-Aranha ia seguir ele E ele não tinha quebrado perna nenhuma Vamos seguir esse pestinha Pra ver pra onde ele vai Olha só Ele tá pegando carro E agora finalmente eu vou poder passar pela Blitz do Hulk Ah, Blitz do Hulk Deixa eu expoar meu carro aqui Pronto Aquele Hulk é muito aleatório Ele fica criando Blitz igual um idiota Vamos seguir ele Ele vai pegar suas cabeças Ah, Blitz do Hulk Galera Pra entrar no condomínio dos Hulk Onde o Homem-Aranha não pode chegar de jeito algum Achei que a gente tá batendo nada e não tá Vamos, vamos seguir Que ele vai chegar na Blitz dos Hulk Olha lá Agora o bebê vai poder passar Meu Deus O bebê-aranha comete algumas coisas diferentes Agora ele vai poder passar a barreira E a gente vai seguir ele pra ver aonde Valeu, cria Valeu Agora ele vai atravessar E bora ver o que que esse bebê vai fazer O Homem-Aranha vai ter que achar uma mulher Aproveitar que atropelou o Hulk Pro Homem-Aranha passar Passou a Homem-Aranha Yes, a gente passou sem pagar pedágio Agora vamos pro condomínio dos Hulks Caramba, que condomínio de rico Ai, ai, chegando aqui na casa da Mulher Hulk Pra descobrir o segredo Olha lá, ele chegou Mano do céu Ele chegou na casa da Mulher Hulk O que que ele vai fazer? Vamos espionar as pestinhas que a gente não pode deixar ali sozinho Filho, o que que você tá fazendo aqui? Cala a boca Papai, você tá fazendo aqui, cara O que que você tá fazendo aqui? Eu vim te proteger Vim te proteger? Que a gente tá no meio da casa da Mulher Hulk Se eu vou descobrir Ela vai matar a gente O Homem-Aranha entrou nessa com seu filho Tá, filho Vamos investigar esse quarto dela Papai vai entrar na sua Ai, tá bom Vamos investigar Porque a bebê Hulk Falou que ela tá fazendo alguma coisa É muito bizarra É muito misteriosa A gente tem que descobrir o segredo O que que ela tá fazendo, galera? Vamos entrar Será que poderia ser... Não, 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 não Cuidado, cara Cuidado Eu não sei se ela tá aqui, hein, papai Meu Deus do céu Vamos entrar, vamos entrar O que? Olha, ela tá dormindo Ela tá dormindo Ela tá dormindo Qual que é o segredo Esse segredo foi pra lá de loucura E o Hulk tá trabalhando lá Tchau, tchau, tchau E aí, tchau